Olha, eu recebi um texto do meu amigo Leandro de Pietro, é uma crônica que chama a atenção de todos aqueles que têm filhos que estudam à noite na cidade de Matão. Eu vou ler precisamente o texto que ele me enviou. Praça do Centro, usuários de todos os tipos de drogas. Texto do Leandro de Pietro. Então vamos lá. Abre aspas. A Praça do Centro está empesteada de pessoas usando todo tipo de droga. A mais comum é a maconha. O ponto de ônibus para estudantes que fica entre a Igreja Matriz do Centro e a Escola José Inocencio da Costa é o point desses usuários. São jovens, em sua maioria mal completaram a maioridade, usando livremente maconha, cocaína, a chamada bala, que é o êxtase, e o doce, que é o LSD, o uso de álcool então. Em mais de uma hora que estive pelo local, vi e ouvi os mais diversos casos, mas não vi nem sombra da polícia militar. Onde estão nossos guardiões da lei e da ordem? Cadê a ronda escolar da PM, que na minha época ficava na porta das escolas? Onde estão os pais desses jovens que, em tempos complicados, como os de hoje, não se preocupam em saber se seus filhos estão dentro da sala de aula? Onde estão as direções das unidades escolares que não notificam o Conselho Tutelar e os pais desses jovens por evasão? Na minha época, a evasão podia dar cadeia para o responsável? Estamos tão preocupados em querer um futuro para nossos filhos que esquecemos do presente. Se nosso filho apresenta um boletim cheio de notas A, B ou C, ficamos felizes, mas não nos preocupamos se essas notas foram merecidas, se ele colou, se trocou as provas na sala. Para nós, o importante é o final, sem darmos conta das circunstâncias. Por isso, gostaria de fazer dois pedidos. Pais, não acreditem só no que seus filhos falam. Vão atrás, questionem, observem. Autoridades, onde estão vocês todas as noites quando deixamos nossos filhos saírem para irem à escola? Fecha aspas, Leandro de Pietro. O texto me chamou muito a atenção por duas situações muito interessantes. A primeira delas, o fato de que bastou uma hora do tempo dele no local para perceber que a nossa juventude, infelizmente, está à mercê da droga. E usando como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse a coisa mais comum do mundo, como se não fizesse mal algum. Por outro lado, ressalta mais uma vez aquilo que falamos há muitos anos, da incompetência do governo estadual, do estado de São Paulo, que, nas mãos do PSDB há mais de 20 anos, conseguiu sucatear a polícia militar, conseguiu sucatear a polícia civil, e há um déficit de mais de 24 mil homens, somando as duas corporações. Não favorece a inteligência, não favorece a prevenção, não favorece o pós-investigatório, enfim. Ontem, para você ter uma ideia, nós vamos falar daqui a pouquinho, teve uma ocorrência em que a polícia militar teve que deslocar policiais militares daqui da cidade, que já tem pouco, com poucas viaturas, teve que deslocar uma viatura com dois policiais para conduzir um preso para a cadeia de Santa Ernestina, porque a polícia civil não tinha efetivo. Isso não é culpa aqui de Matão, evidentemente. Um governo que sucateou a segurança pública do estado de São Paulo, que deixou crescer em suas barbas uma organização criminosa que proliferou-se tal qual vírus dentro do sistema carcerário do estado. Mas, pelo que vimos, nas últimas eleições, em que o João Doria acabou vencendo as eleições, aparentemente, o paulista está feliz com o tipo de segurança que o estado lhe oferece. Aparentemente, é isso. Ou será falta de opções? Não sei. Mas o fato é que o PSDB está no governo há muitos e muitos anos, e o que nós temos é uma segurança pífia, em que agora, inclusive, um monte de delegacias não abrem mais durante a noite, e aí, às vezes, cidades como Dobrada, por exemplo, que tem uma viatura à noite, se tiver algum problema, uma ocorrência que seja, a viatura tem que pegar o sujeito de lá, trazer para Matão, para fazer o flagrante aqui na delegacia de Matão, no plantão policial de Matão. Enquanto isso, a cidade fica desguarnecida. Por quê? 28 anos de PSDB. Foi isso que aconteceu. E nós, no estado de São Paulo, e nós, pelo jeito, achamos que está tudo bem, porque o João Dória, que é do PSDB, ganhou outra vez as últimas eleições. Droga. É um caso de saúde pública ou é um caso de polícia? Nos dois casos, duas falências graves da nossa sociedade, saúde pública e segurança pública. Se bastou uma hora para um sujeito de bem sentar no local e verificar, o que falta para os setores competentes também vê-los? Vamos ter eleição agora para conselheiro tutelar, no comecinho do mês de outubro. Temos que saber escolher bem, porque precisamos de gente atuante no conselho tutelar, que, de repente, faça blitz como essa que o Leandro fez, para verificar o que está acontecendo. Precisamos de diretores escolares que tenham compromisso com as crianças. Precisamos de pais que sejam da época mais antiga, da época que recebiam uma reclamação do filho, em um bilhete, por exemplo, um caderninho de recados, uma agenda de recados, um bilhete, recebia em casa um bilhete reclamando do filho, e ir lá na escola para saber o que acontece e ajudar a escola a disciplinar o garoto ou a garota. Hoje, se um diretor escolar manda um bilhete para casa mostrando uma deficiência ou um problema qualquer do filho, os pais incompetentes, que já não souberam criar o filho decentemente, por isso eles envolvidos em problemas, ainda se arvoram da síndrome de galinha-choca e vão lá brigar com o diretor, brigar com o professor, o que é algo absolutamente inaceitável em uma sociedade de bem. Vivemos uma crise institucional, onde a ética, onde os valores cristãos estão absolutamente mercantilizados, só da boca para fora, semelhantes a brilho labial que some com as falácias inúteis, e na realidade ninguém tem compromisso com absolutamente nada. Ninguém, é muita gente. Muita gente não tem compromisso com absolutamente nada, preferem ficar em WhatsApp, preferem ficar em redes sociais, preferem ficar à frente da televisão, sabendo exatamente tudo o que acontece no time de coração, mas não sabe o que acontece na vida do filho que sai de casa à noite para ir na escola e fica à mercê de drogas de todos os tipos, como diz no texto do Leandro de Pietro. Lamentável essa situação, mas que infelizmente acontece também na nossa cidade. Boa noite.